Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo Eu vou ser percorrido com o apoio de cada família Cooperação e amizade dos colegas E trabalho constante de incentivo dos professores e professoras nessa jornada Neste momento convidamos a todos para apreciarmos a apresentação Da Orquestra Jovem de Novo Hamburgo com o maestro Ismael Almeida A Orquestra Jovem de Novo Hamburgo A Orquestra Jovem de Novo Hamburgo com o maestro A Orquestra Jovem de Novo Hamburgo A Orquestra Jovem de Novo Hamburgo A Orquestra Jovem de Novo Hamburgo com o maestro A Orquestra Jovem de Novo Hamburgo A Orquestra Jovem de Novo Hamburgo com o maestro Jovem de Novo Hamburgo A Orquestra Jovem de Novo Hamburgo com o maestro Jovem de Novo Hamburgo Diretora da EMEB Senador Salgado Filho Senhora Analice Terreira Terreira Os professores Os professores paralímpicos Das turmas dos longos anos Professor Rudineiro Santos Lombardi Professor Dalmar Pertual Alves da Silva E professora Agatha Tamara Lama Também para compor a mesa, convidamos o presidente da EMEB O senhor Luiz Cederleiro Romero da Silva Aplausos 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 Bum e agora Aplausos 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 Maurício Silva, Silva Barro. Joliveira. 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 O que é isso? O que você acha que é isso? Você acha que é isso? Tiago González Jara Vitor Eduardo Andrade Leite Um forte aplauso a todos os estudantes do... Ana Júlia de Fraga Arthur Eduardo Gonçalves Gilson Vitor Eduardo Gonçalves Gilson Vitor Eduardo Gonçalves Gilson Amitelo Cárida Duarte Bonçalves Cárida Duarte Bonçalves Vitor Eduardo Gonçalves Gilson Eduarda Gonçalves. Eduarda Gonçalves. Eduarda Gonçalves. Eduarda Gonçalves. Fabricio Luiz Vieira Gabriel Pedro Gustavo Loureiro Moura Henrique Borba Sheffield Caroline da Silva Camargo 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 Maritena Silva Milena Padilha Nogueira de Santos Nicolás de Marques Thaís Spindler-Bombeira Maritena Silva Maritena Silva Maritena Silva Maritena Silva Com forte a vida, com forte o ano inteiro! Bruno Dasturreira Calodini Damião Calodini Damião Calodini Damião Calodini Damião Calodini Damião Aplausos Aplausos Davi Di Freca Aplausos Eduardo da Silva. Gustavo Alexandre Alves Angelis. 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 Not��릴게요. Gustavo Alexandre Alves Angelis. Where did youodel? Pedro Dumeanau, é um alegre. Rafael Batista Zilmoura Sérgio Henrique Vieira Sofia Castilva-Boura Aplausos 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 Um forte aplauso a todos os alunos E um bom dia em dia Um forte aplauso a todos os alunos E desde já, agradeço a toda a equipe diretiva e funcionários da nossa escola Por toda a nossa passagem na escola, podemos desfrutar de momentos incríveis Desde o primeiro ano até onde aqui estamos Posso dizer que tivemos os melhores momentos das nossas vidas Nesta escola, na verdade, todos nós, formandos, conseguimos desfrutar desse mesmo equivalente Durante nossa trajetória, conseguimos muitas respostas para coisas simples até as coisas mais complicadas Conseguimos aprender valores e os aplicar Entender a sociedade e onde nos encaixamos nela Viremos momentos únicos que ficarão em nossas memórias para sempre Assim como as verdadeiras amizades feitas Hoje é um grande dia, pois temos na boca um gostinho de dever cumprido E no coração o desejo de aventuras Nos momentos de alegria, festejamos Nos momentos de tristeza, pensamos Fomos à luta e vencemos Não sentimos a dor da derrota, mas teremos que sentir a dor da separação De não saber quando nos veremos de novo Em todos esses anos, aprendi diversas coisas Como dar valor a amizades, como festejar com alegria Até como incomodar os professores Foram vários momentos e risadas Que não sairão da minha memória E acredito que de ninguém que fez parte disso Estudamos e conseguimos entender o porquê de tudo isso Que o presente é nosso que construímos Que o futuro depende de nossas ações Devemos quebrar correntes que nos impedem de crescer Como já diziam os filósofos do nono ano Vamos viver como se hoje fosse o último dia Com certeza ficarão eternizados em nossas memórias e corações As lembranças que ficaram na escola As lembranças que ficaram nos diretores Dos nossos professores E também das cheias da limpeza Que tanto desalegravam a sentir Como as da cozinha Que se preocupavam com nós Em nome da turma do nono anoar Queria agradecer a Deus Por permitir viver este momento E todos os funcionários que fizeram parte desse trajetório Enfim, agradecer a todos que contribuíram para este evento Queria lembrar que este não é o momento de despedida Mas sim um ponto de partida Bruno Lemos E convidamos o paraninfo da turma Nono anoar Professor Rudineiro Santos Lombardi Para proferir o seu discurso Aplausos 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 Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos Gostaria primeiramente De agradecer a presença das autoridades Dos familiares Amigos Professoras E professores Que conseguiram dedicar Uma fração de suas vidas Para nesta data Celebrarmos o encerramento de mais um ciclo da escolarização de nossos formados e formadas. A presença de vocês demonstra carinho, respeito e reconhecimento. Com toda certeza, ela enriquece esta formatura e torna o ensinamento ainda mais gratificante. Gostaria também de agradecer a oportunidade que me foi concedida pelos alunos e alunas da turma no ano. Para ser seu parabéns. Admito que o convite foi uma grande surpresa, mas podem ter certeza que fiquei emocionado e que me sinto honrado com a homenagem. Espero com que as palavras conseguirem demonstrar o orgulho que sinto pela conquista de vocês. Passados os agradecimentos, meus filhados, começo minha fala refletindo um pouco sobre a importância de se completar a escolarização básica. Como já conversamos diversas vezes em aula, nossa sociedade muitas vezes nos direciona para certos papéis sociais que não desejamos ocupar. Somos etiquetados diariamente e a escolarização incompleta é limitadora. Nesse sentido, hoje vocês estão superando mais uma barreira, mais um obstáculo social. No centro, meus alunos, hoje completam o ensino fundamental. Considerem isso uma grande vitória. Uma vitória contra a evasão escolar e contra as muitas outras adversidades pessoais e coletivas que surgiram desde que vocês iniciaram sua escolarização. Uma dessas grandes adversidades nos atingiu de forma global. Entre os anos de 2020 e 2021, passamos por diversos picos de uma pandemia. Fomos afetados das mais diversas maneiras. No que danja a educação, ainda não se pode precisar exatamente os danos resultantes e as medidas que devem ser adotadas para se reduzir as desigualdades educacionais que se acentuaram. Vocês, meus apoiados, Obviamente, sentiram os efeitos que o ensino remoto implicou nas relações com o ensino-aprendizagem. Hoje, estamos avançando. Mas sabemos que existem vacunas que ainda não foram superadas e que existem campos de conhecimento que não foram adequadamente explorados nesse tal. Sabemos também que a escola sozinha talvez não seja o suficiente para ajudá-los na superação dessas dificuldades. Contudo, no próximo estabelecimento de ensino em que ingressarem, Com toda certeza, existirão professores e outros profissionais extremamente envolvidos com sua profissão e que desejam o melhor para seus alunos. Escutem e respeitem esses profissionais. Menciono ainda que o apoio da família e amigos cumpre um papel crucial em nossa formação cognitiva e moral e se mostra ainda mais necessária nesse momento. Vocês, que estão aqui prestigiando nossos fundos, poderão ser, em muitas situações, o grupo que os irá auxiliar a completar sua escolarização. Né, meus amigados? Em meio a tudo isso estão vocês. E como já conversamos em aula, ficar parado não é uma opção. Então, independentemente das condições em que estamos, o movimento é exigido. Fujam, é claro, das decisões momentâneas e precipitadas. Sempre que possível, parem, reflitam, para depois agirem. Sei que a solução de muitas dessas problemáticas mencionadas escapa ao alcance de vocês. Mas toda vez que penso sobre isso, me recordo do trecho de uma música que me foi sugerida por um grupo de alunos de nossa escola. Essa música se chama O Peso da Luta. E o trecho que me refiro diz Vim num barraco de madeira, lama, pala, fita. Me recusei todo momento ser coadchuvante. Para quem é fraco, a vida é dura, eu sou protagonista. Ignorei o vento, não baixei o meu seplante. Assim, meus afiliados, ignorem o vento dos discursos e comportamentos que os tirem do brumo. Também não baixem o seplante por aquilo que não acreditam. Tenham humildade, mas acreditem em seu potencial. Não se menospreze. Vocês possuem inúmeras aptidões e muitas delas provavelmente nem descobriram ainda. Como dito anteriormente, a pandemia tornou uma etapa de nossa escolarização um barraco de madeira, lama, pala, fita. Mas nem por isso vocês devem aceitar a posição de coadchuvante. Sejam críticos e ativos em seu processo de aprendizagem. Aos poucos, assumam o protagonismo de suas vidas e de seu processo de escolarização. Muito obrigado. Foi uma honra ter contribuído com a formação de vocês. Parabéns da turma Zono Manoac, professor Rodineiro Santos Lombardi. E convidamos a oradora da turma Nono Anobeiro, Carita Duarte Bôncio, para proferir o seu discurso. Vamos, Carita! Vamos, Carita! Vamos, Carita! Boa noite a todos aqui presentes. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma imensa honra ter a oportunidade de estar representando o Nono Anobeiro. Entrei na escola Senador Salgado Filho em julho de 2018, no quinto ano. Fui acolhida rapidamente na turma, fiz várias amizades incríveis. Algumas delas se mantêm firmes até hoje. Posso afirmar que nesses quatro anos e meio eu tive várias experiências de diferentes aprendizados. Que dirá os que estão aqui desde o princípio. Gostaria de agradecer a todo o apoio fornecido, todas as broncas merecidas e todas as cidades divertidas. Sem vocês, nada disso seria possível. Alguns aqui conviveram juntos na Salgado por mais tempo que eu. Com certeza presenciaram vários momentos incríveis e várias conquistas. Uma das maiores coisas que acompanhei e me sinto alegre de poder citar foi o término de uma das maiores batalhas da escola, a implantação do Nono Anobeiro. Se não fosse essa conquista, não estaríamos nos formando no ensino fundamental na Escola Municipal de Educação Básica Senador Salgado Filho. É uma honra poder inaugurar essa conquista. Gostaríamos de agradecer a todos que se empenharam e lutaram por esta causa. Obrigada. Agradecemos aos nossos familiares que se disponibilizaram para participar desta ocasião tão especial. Gostaria de agradecer aos meus pais especialmente por todo o apoio e compreensão e carinho que vocês tiveram comigo ao decorrer deste ano. E aos demais pais e mães responsáveis aqui presentes podem ter certeza que cada aluno aqui é imensamente grato pela vida de vocês e por quem vocês são. Creio que muitas vezes não é fácil carregar essa responsabilidade. Mas ainda assim vocês conseguem superar as forças de vocês e continuar seguindo em frente. Muito obrigada em nome de todos os formandos. Diante deste ano tão marcante gostaria de ressaltar a presença de nossos professores. David, Delmar, Fernanda, Max, Robinson, Rodolfo, Udney, Tony e Viviane. Muito obrigada por todo o esforço, comprometimento e acolhimento que vocês tiveram conosco. E jamais vamos esquecer das pérolas que cada um soltava durante as aulas. Vocês sempre estarão com nossos corações. A todos os funcionários da limpeza, da cozinha, da secretaria, às equipes de apoio, aos estagiários, aos professores, à equipe da coordenação e da direção, nosso muito obrigado. Desejamos para a carreira profissional de vocês muitas conquistas e sucessos. Os momentos que vivenciamos aqui foram únicos, memórias inesquecíveis. E gostaria de me basear nessa parte do discurso em um trecho de tal poema da Isabela que eu fiz em uma das aulas de português. Vamos dinossaurir. Vou contar sobre a Isabela. Nem sei quem é ela. Nunca soube sobre ela. Mas sei que ela se importava apenas com o passado e com algo imaginário que nunca iria acontecer. Certo dia, ela saiu desse baú de nostalgia e começou a dizer Eu ainda tenho vida. Eu preciso viver. Percebeu que se não aproveitasse o agora, dali um tempo não teria memórias para se prender. Eu acredito que várias pessoas estão aqui nesse momento relembrando de si quando era adolescente da nossa faixa etária. A saudade é grande. E se vocês pudessem, vocês voltariam do tempo, né? Eu sei. A palavra que eu quero deixar para nós formandos é VIVA! Não fique preso em baús nostálgicos que te impeçam de avançar. Tome imposições e decisões para a sua vida. Aproveite cada segundo possível. Corra atrás de todos os teus objetivos e jamais em hipótese alguma pare de sonhar. Devemos ter consciência de que nada vai ser fácil. Não encontraremos uma sociedade disposta de te dar uma segunda chance. Não encontraremos verdade em todas as pessoas. Não encontraremos soluções tão fáceis para nossos problemas. Tudo o que quisermos será a base de busca e persistência. Quero ressaltar que isso não é uma despedida, e sim o fim de um ciclo. Provavelmente poderemos nos encontrar daqui a um tempo e sermos colegas novamente. Hoje encerramos mais uma etapa em nossas vidas. O fim do ensino fundamental. Foram nove anos incríveis, repletos de alegria, aprendizado e amizades que levarámos para sempre. Temos muito orgulho de fazer parte da família Salgado Filho. Agradeço especialmente a minha turma, que matou a... Que... Que marcou... Os meus patrões de família Salgado Filho. Mais uma vez, obrigada a todos e boa noite. E convidamos o paralímpico da turma Novo Beio, professor Delmar Virtual Alves da Silva, para proferir o seu distúrbio. Aplausos Meus cumprimentos à diretora de ensino, professora Raquel. Estendo com isso a minha deferência aos demais integrantes da mesa. Boa noite aos professores, aos colegas. Boa noite aos formandos das turmas Nono A e Nono C. Boa noite aos familiares e amigos. E um boa noite especial, claro, aos formandos da turma Nono B, meus afirados. Um dia histórico. Estudamos que a história é marcada por continuidade e rupturas. Vimos que existe, já digamos, história geral e a história individual. Aquela que é a própria subjetiva de cada um de nós, de cada um de vocês. Hoje, claro, é um momento de ruptura. Um marco de mudanças na vida de cada um de vocês. Mas não só. Hoje também marca uma importante mudança na escola Salgado Filho. Por que não dizê-lo na comunidade do bairro Caduros? Ou ainda sendo uma das maiores escolas da cidade, certamente é uma importante conquista para Nono Bambu. Eu entrei na rede de Novo Hamburgo em meados de 2018. Desde então e até 2021, acompanhei a saga da comunidade escolar, com estudantes envolvidos, inclusive, a saga de trazer para a nossa escola o último ano do ensino fundamental, o nono ano. A escola Salgado Filho, em 2022, então, passou a ter o nono ano. E com um prédio novo, uma grande conquista. E vocês são os primeiros a se formarem. Certamente não é um exagero dizer. Os formandos de hoje aqui são históricos. Mas me permitam, ainda como professor de vocês, fazer uma última cobrança. Segundo estudos do IBGE, apenas 47% da população adulta brasileira concluiu o ensino fundamental. Isso é menos da metade dos brasileiros que já deviam ter concluído essa etapa e ainda não fizeram. Quero dizer com essa informação que vocês, de certa forma, já fazem parte da elite educacional do país. E, embora seja meritório, não tomem com elogio. Como eu disse, é uma cobrança. Essas mesmas pessoas que não tiveram acesso à educação, sabe-se lá por quais motivos, ajudaram a pagar a formação de vocês. O mesmo estudo dá conta que apenas 25% das pessoas com idade de ter concluído o ensino médio não fizeram. Isso mesmo. A cada quatro adultos, apenas um terminou o ensino médio. Os dados do IBGE são preocupantes e lamentáveis. Ou, para usar as palavras do professor Max, de geografia, que foi quem me passou esses dados, são tristes. E cito aqui o professor Max para falar de amizades. Em pouco mais de quatro anos trabalhando nesta escola, conheci dezenas de pessoas. De várias maneiras, jeitos e até manias. Mas também fiz alguns grandes amigos. Tenho uma máxima comigo. Procuro sempre aprender com as pessoas, com os colegas. Nas aulas de igreja, sala do sexto ano, ao falar de Sócrates, eu sempre reitero. Podemos aprender sempre e com qualquer pessoa. Alguns de vocês ficaram nove anos nesta escola. Alguns mais. Talvez tenham aqueles que entraram no mesmo 2018 que eu. Alguns entraram este ano. Enfim, pessoas diferentes, com trajetória e histórias diferentes. Independente do pouco ou muito tempo que ficaram aqui, eu espero que tenham feito amigos. Aqueles com quem vão continuar se reencontrando. Tomara que tenham aprendido a conviver com os diferentes e, como nos ensinou o filósofo grego, aprendido pelo menos um pouco com eles. Dora Blanche, vocês, meus caros afiliados e demais formandos, têm essa responsabilidade. Retribuir o que a sociedade investiu em vocês até agora e honraram o nome da escola Salgado Filho. Pois no histórico, é o carimbo da escola que aparecerá. Que no próximo ano e dos demais, vocês aproveitem o máximo a vida acadêmica e estudantil. Teimando com a estatística do IBGE e concluindo o ensino médio e daí por diante. Mas que vocês também, não esquecendo destes, façam novos amigos. Que tenham colegas diversos que aprendam com eles. Que vocês digam um futuro próximo, felizes e bem-sucedidos. Eu estudei lá na Salgado Filho. Ficaremos nós, professores de direção, envaidecidos e orgulhosos. Como hoje eu estou, envaidecido e orgulhoso, na condição de amantageado do nono B. Obrigado por essa homenagem. Um beijo em cada um de vocês. E sucesso. Obrigado. Obrigado. A senhora da turma nono B, professor Del Mar virtual Alves da Silva. E convidamos a oradora da turma nono C, Emily Beatriz e Esparriberg e frião, para proferir o seu discurso. Eu gostaria de agradecer a todos Que vieram esta noite E agradecer àqueles que planejaram tudo Que fizeram o possível Para que todos pudessem vir Peloqueles que não vieram Que não puderam estar presentes esta noite Mas aos que estão presentes Quero que vejam as pessoas Que lutaram por isso Aqueles que estão ali na mesa Os ajudaram a chegar aqui Ao longo de todos esses anos Na escola convivemos com muitas pessoas Professores e colegas Vieram e se foram E deles Levamos apenas as boas lembranças conosco Hoje também é um dia de despedida Hoje também Talvez amanhã ainda nos falemos Mas daqui a alguma semana Ou quem sabe daqui a algum mês Será que nós nos reconheceremos Daqui a dez anos? Pois é A vida nos separa Mas as memórias permanecem Os bons momentos que passamos juntos Não nos abandonam E daqui a alguns anos Nós iremos olhar para trás E iremos olhar Onde está a retorno do ensino médio? E será isso E será nesse momento Que os corações irão apertar E as únicas memórias que teremos Para nós Serão nossas lembranças e saudades Convidamos também o orador Da turma 9C Isaac Alexandre da Costa Fonseca Para proferir o seu discurso Maravilhoso Primeiro, primeiramente Boa noite a todos Gostaria de agradecer Pelo privilégio de ser orador Dessa nossa turma Nessa noite Em nome dos formandos Gostaria de agradecer A presença de todos Que estão aqui Todos aqueles que se disponibilizaram Para participar Nessa ocasião Que é tão especial Hoje concluímos mais vontade De todas as nossas vidas E esta sem dúvidas É apenas uma das tantas vitórias Que estão por vir Certa vez O que o filosofo Olavo de Carvalho Diz Há coisas que são boas Por alguns distantes Outras por algum tempo Só algumas são para sempre E o que poderia ser A história Se não um conjunto Desses momentos Que serão eternos Em nossos momentos A escola foi O nosso primeiro desafio Local De nossas primeiras Interações sociais Também foi um local Onde começaremos a Ter responsabilidades Mas Acima de tudo Foi tudo Onde nossos tornados Quem somos A física Existe uma teoria Chamada Teoria do acaso Ela fala-se Sobre acontecimentos Aparentemente Irrelevantes Ou eu tenho E eu vim a ter Consequências gigantes No futuro Uma das frases Mais celebradas Sobre o mesmo Aquele que diz O bater de uma asa De uma borboleta No Brasil Seria capaz De causar Um furacão Na testa Parece um tanto Absurdo Mas foi exatamente O que ocorreu Os sussurros Do passado Que diziam Corra atrás Estuda Siga em frente Você é capaz Se tornar Se tornar Furacão E mudar Nossas vidas E todos Esses acontecimentos Fizeram Como que Tivemos Hoje aqui Agradecemos As falas E os oradores De novo Anuncer Emílio Beatriz Barribeiro Melrião Isaac Alexandre Da Costa Conceca Anuncer Professora Agatha Tamar Lim Para Proferir O seu discurso Boa noite Boa noite a todos Aqui presentes Especialmente As minhas queridas Apulhadas Do nono centro Essa é a primeira Formatura de nono ano Da nossa escola E vocês me escolheram Como para a linfa Dando-me A difícil missão De fazer um discurso O discurso Até pode ser difícil Mas é muito fácil Falar de vocês Aliás É muito fácil E prazeroso Dividir os dias Com vocês Poderia fazer um discurso Com traços De autores famosos Que falassem Sobre educação E com conselhos Para o futuro Mas prefiro Nesse momento Falar sobre vocês E sobre a trajetória De vocês até aqui Fui professora Na maioria de vocês Desde o sexto ano Alguns até Do terceiro ano E é lindo E gratificante Ver o crescimento E a maturidade De vocês Ah E como vocês Amadureceram Não é mesmo? Vocês conseguem Neste momento Relembrar Daqueles E adolescentes Que ingressaram No sexto ano Cheios de energia E dispostos A novas descobertas É maravilhoso Ver vocês concluindo Essa etapa E ter a honra De poder participar dela Não só da cerimônia Mas de todos os processos Que tivemos ao longo do ano Por serem a primeira turma De novo ano Da escola Vocês não tireram Outras turmas Para se inspirar Mas vocês Se tornarão A inspiração Nas próximas turmas Organizamos As confecções Das camisetas As vendas Dos lanches A venda de limpas Reuniões Escolhas de um paraíso Escrita de discurso Passeio Muitos foram os momentos Exclusivos De novo ano Que tivemos até aqui Mas além desses momentos Tivemos aqueles simples Do dia a dia Da sala de aula Logo no início do ano Já pude notar Que vocês seriam Uma turma muito tranquila E com um perfil diferente A turma de vocês Não poderia ser melhor Para a estreia De um novo ano A turma tem As suas divisões De grupos Mas vocês conseguem Se unir como turma E formar um grupo No qual nós Professores Adoramos trabalhar Tem as meninas Que sentam Maris no fundo A Nicole A Jérrica A Bruna Que adora o celular Uma live E são sempre atenciosas E tem um espírito De família Para a turma Tem o trio Ana, Stephanie e Duda São super inteligentes Dedicadas E prestativas E que fizeram Uma linda apresentação De trabalho No Vimictech A Carol Damião E a Paloma Quietinhas Às vezes Lá no fundo Mas são muito amigas Da turma A Emily Se mostrando Uma grande líder E articulando Toda a turma A Emily E a Sofia Que são mais quietinhas Mas são participativas Sempre tem algo A contribuir E são partes Fundamentais Dessa turma A Karen Super inteligente Dedicada Sempre auxiliando Os colegas E sempre atenta Para poder auxiliá-los E não só Nas questões acadêmicas A Cênia O Sérgio Saudades Dos seus amigos Da manhã Mas conseguiu Mas conseguiu Tornar alguns vínculos Com seus colegas Que hoje Dividem o palco Do mundo Gustavo também Chegou depois Nosso atleta Mas conseguiu Se enturmar E parece que Sempre faz parte Dessa turma O Bruno Que evoluiu Tanto Amigos De toda a turma Cauã Riquelmo Sempre querendo Jogar futebol Christian Sempre com um bom humor E brincadeira Mas que realiza Sempre as tarefas Que propomos Esses meninos Eles foram prestativos Em todas as atividades Da escola Eles carregam armários Eles ajudam Onde for preciso Aliás A turma inteira Sempre foi muito Prestativa e gentil Vocês até Tamparam Nossar quadrilha Na festa junina Nós vivemos Intensamente Esse ano Vou sentir falta Dessa convivência diária Com vocês Das figurinhas No whatsapp Das brincadeiras Das conversas Em aula De ouvir Como foram As aulas Do Senai Ou como foram As atividades Do ônibus Do Senai E até mesmo De chamar a atenção E corrigir Quando necessário Vocês começarão Uma nova etapa Eu espero Do fundo do meu coração Que vocês concluam No ensino médio E sonhem Sonhem com uma faculdade Um curso técnico Um bom emprego Todos vocês São capazes De atingir Os objetivos Que desejarem Todos Vocês estão saindo Da salgada Mas a salgada Nunca sairá de vocês Voltem sempre Que necessário Vocês podem contar Comigo pra tudo E eu espero Encontrar vocês Nos próximos anos Mandem notícias Por favor Mantenha essa alegria Continuem gentis Prestativos Dispostos E no caminho correto Eu tenho muito orgulho De ser professora De vocês E a nossa escola Tem muito orgulho De estar formando vocês Feliz formatura Feliz ensino médio Ensino médio Feliz vida Eu amo muito vocês Obrigada Troi e Fernanda Laís de Souza Percebe então Um mimo Dos estudantes E é claro Uma forte sábado De palmas De todos nós Professores permanentes Então Professoras Bidiane Manfrói Fernanda Laís de Souza Fizeram parte Da comissão De formatura E neste momento Recebem Uma singela menor Gostaríamos De agradecer Imensamente A estas professoras Que fizeram parte Da comissão De formatura E muito trabalhar E se empenharam Para que este dia Fosse um sucesso Foram decisões Resoluções De problemas Passeios Entre tantas outras Atividades Que envolvem Formatura Professoras A equipe diretiva E todos os formandos Do Novo Ano A Novo Ano B E Novo Ano C Agradecem Toda a dedicação E compromisso Com este momento Muito obrigado Uma noite alegre Uma noite quente Mas de muito calor humano Literalmente Você está aqui presente Muito obrigada Por eu poder estar aqui Por este convite Já saúdo Então aproveito Para saudar A diretora Annalise Que fez este convite Foi até a Secretaria De Educação Para que nós Estivéssemos presentes Saúdo também A professora Ágata E em nome dela Saúdo os demais Professores Paranímpicos E os demais Professores da escola Que estão aqui Nesta noite Presidente da PEMEM Que também Compõe a mesa Todas as famílias E especialmente Os nossos estudantes E eu quero citar Aqui o Gabriel Do Nono Ano A E a Paloma Do Nono C Um estudante E uma estudante Né E em nome deles Eu saúdo A todos os formandos Desejo parabéns Muito sucesso Para vocês É uma honra Estar aqui E poder cumprimentar Cada um Cada um do seu jeitinho Alguns só apertando a mão Outros querendo um abraço E é isso Vocês São fantásticos Vocês são fabulosos A gente Quando trabalha Na Secretaria de Educação Tem uma ideia Do trabalho Realizado em cada escola Mas eu confesso Diretora Annalise Que eu estou Nesta noite Aqui Muito feliz Com Meu boa noite A nossa diretora De educação Se pode ao presente Aos familiares Dos formandos Aos professores A equipe diretiva Do Salvador Filho Ah Esses meninos E meninas Que estão se formando Hoje Para nós É um orgulho Que trabalhamos Muitos anos Em prol Que acontecesse Esse evento De hoje Para vocês Meninas e meninos Esse dia Ficará marcado Ficará marcado Porque Vocês são As primeiras Turmas A se formarem No novo ano Vocês pais Vocês que encontram Aqui presente Sabe da batalha Que nós tivemos Para que Possidíssemos Os manu Foi de longos anos Como agora No final A participação Da secretária De educação Maestela Boazelli Que nos ajudou Bastante Para que esse evento Acontecesse Hoje Eu fico muito Agradecido Da nossa comunidade Que teve uma Participação Espontânea Voluntária E fabulosa Para que esse momento Acontecesse hoje Eu agradeço A comunidade A vocês Que batalharam Para que esse momento Acontecesse A vocês estudantes O meu orgulho O meu orgulho De vocês Estarem se formando hoje E o primeiro passo Que vocês estão dando Na carreira Embora eu Não seja Da área da educação Mas estou formando Meus cumprimentos A diretora De educação Senhora Raquel Becker Aos professores Paralímpicos Professor Rodinei Professor Delmar Professora Ágata E estendo meus cumprimentos A todos os outros Demais professores Da escola Cumprimento também O presidente da FEMEM Senhor Luiz Tenderley Cumprimento especial Aos pais Familiares Amigos E aos queridos Formandos Chegou Então O tão sonhado dia O dia de hoje Marca uma conquista Para toda a comunidade Escolar Da nossa escola Ter o ensino Fundamental Completo Foi a luta De muitos anos Foram muitas reuniões Abaixo de assinados Conversas Planejamentos Então hoje Estarmos aqui Realizando essa formatura De três turmas De muitos anos É de uma felicidade Sem tamanho É realmente A realização De um sonho Sonhado Por muitas pessoas Queridos Fornuntos A realização Dessa formatura Marca o fim De uma etapa Escolar Foram anos De estudo Dedicação Brincadeiras Confusões Conversas E de muita aprendizagem Mas assim como Marca o fim Marca também O início Vocês tem um futuro Enorme pela frente Cheio de possibilidades Desafios De trabalho Marca o fim Mais Daria Marca 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto